Você já varou para pensar em quantas vidas uma bolsa dessa de sangue pode salvar? Então, se você está saudável, o Emosc convida a fazer a sua doação na unidade mais próxima, assim como o aposentado Milan Soares, de Florianópolis. Seguindo uma tradição de família, três vezes ao ano ele vem ao Emosc doar sangue, um gesto de solidariedade que pratica desde os 18 anos. Sangue é vida, é o mote principal. Se a gente tem alguma coisa que a gente pode doar, que não custa nada vir aqui pelo menos duas, três vezes por ano, a gente pode ajudar a salvar a vida de alguém. Como já ocorre historicamente, no início do ano, os estoques de sangue baixam em Santa Catarina por conta das férias, uma realidade que foi agravada pela pandemia da Covid-19. A queda nas doações chega a 20%. As tipagens O negativo, O positivo e A negativo são as mais necessárias nesse momento. O coordenador do setor de captação de doadores do Emosc dá algumas orientações para uma doação segura neste período de pandemia. Principalmente agora, neste momento, estar bem de saúde. Então, a gente está um pouco mais atento a qualquer sinal de resfriado. Lembrando que doador que foi contaminado por Covid, ele deve aguardar, então, dez dias após a sessão de todos os sintomas, ele poderá realizar uma doação. Candidados à doação que tiveram contato com alguma pessoa contaminada, ela deve aguardar sete dias contados do último contato que teve com essa pessoa. No site emosc.org.br estão as informações sobre a doação e o passo a passo para fazer o agendamento. Tem o campo agente de sua doação, fazer seu agendamento por lá, ou ligar para a nossa unidade, que também pode ser feita por telefone. Então, vamos lá.